Quanto tempo você passa conectado? Saiba que a sua vida online influencia a saúde dos seus olhos. A prova disso é que os consultórios oftalmológicos andam lotados de pacientes reclamando de dores de cabeça, cansaço, vermelhidão. Mas, afinal, por que isso acontece? Vários sintomas podem adivinhar o uso excessivo dessas novas tecnologias. Por exemplo, cansaço visual, desconforto, irritação dos olhos, cefaleia, ou seja, dor de cabeça, principalmente ao longo do dia, no final do dia. Hoje a miopia é um problema de saúde pública. Quase metade da população mundial vai ser miope. Quando a gente está olhando para perto, com um celular, um computador, uma tela de um tablet, o nosso foco visual está para perto. Isso faz com que mude o foco de visão. Então, se ele não tivesse tanto tempo do dia a dia exposto a esse tipo de visão de perto, isso não aconteceria. Aqui vão algumas dicas de como amenizar os efeitos da tela nos seus olhos. Lubrifique os olhos com lágrimas artificiais para diminuir o desconforto. Deixe o monitor em uma altura mais baixa que seus olhos. Após o entardecer, diminua o brilho do celular ou ative o modo noturno. Faça intervalos de 5 minutos e olhe para o horizonte a cada hora. Posicione seu computador para que a incidência da luz na tela seja lateral.